Fala aí galerinha, doutor beleza aqui? Fala aí o PR. Então galera, mais um vídeo pra vocês. Um vídeo aí do setup, né? Setup 2023 já há muito tempo, que eu não posto aí no canal. Também o canal tá parado aí. Resolvi se fazer esse vídeo aqui, já mudou bastante, né? O setup. Aí eu vou mostrar o que mudou, né? Já mudou bastante coisa desde 2020, né? Postei o vídeo. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Alexa, olá. Olá. Seja bem-vindo. Preparando o quarto para o Senhor. Então galera, o quarto aqui é todo automatizado, né? Eu botei para ligar ar-condicionado, as TVs, ligar o PC, o comando de voz. Deixa eu apertar aqui, porque senão o vídeo vai ficar falando ali. Aí ligo o PC, ligo o videogame. Até o PS2 eu consigo ligar. O ônibus, o ônibus, o ônibus, a lâmpada de LED, que coisa. A lâmpada aqui também. A lâmpada é Smart. Pegar o controle pra tu. A lâmpada é Smart. E eu consigo... Deixa eu dar aqui o comando pra ela ligar. Alexa, ligá-los. Tudo bem. Deu? Aí ela também muda de cor. Eu também consigo ligar o meu quarto aqui com... Encostando o relógio, né? Aqui no celular, encostei. Ele vai ligar o quarto. Que tem uma tag NFC. Aqui eu consigo ligar. A tag NFC, galera, é um... É uma fitinha assim, ó. Que vende no Mercado Livre, ó. Mas o relógio, meu relógio já vem com isso aí botido. Aí eu consigo fazer um monte de coisa com essa tag aí. O ar-condicionado também. Consigo ligar ali com o comando de voz, tá? Então, vamos lá. Ó, ostra aí. Vamos começar da... Vou começar daqui. Aqui, ó. É a TV aqui que ele fica jogando. Aí no ônibus. Tinha o Play 3 aqui que ele jogava aqui no volante. Mas aí... Tanto ele ficar rodando aí, parou aí o volante. Tem que ver o que aconteceu. Aí tem ali um Mega Drive. Uns... Dez jogos da memória. Um Super Nintendo. Tá até com o Mario World ali. Aí tá essa bambiarra aí que liga ali o... Os videogame AV. Ali. É... A televisão cabe 3 HDMI. Ela é Smart, mas é da antiga. Só via cabo. Aqui em cima... Um... Guitar Hero. Uma... Uma guitarra. Tem um... Um... Kinect do Xbox 360. E esse aqui, pouca gente viu, que é o... O Kinect, né? Do Play 2. Ele tem um boneco. Do que eu ganhei na... Da... Da... Da Predador. Aqui os negócios de bater lá do... Também tudo na BGS. Aqui em cima tem um... Os Kinect de 4 Controles do Play 2. Um bonequinho aí. Um Play 3 ali. O modelo Slim. Um copo ali da Playstation. O este aqui. Do... Do... É um... Tem aqui... Um GameCube. Tem que botar ele pra... É... Pra ver que tem um... Deu algum defeito na placa aí. É... Tem que botar ele pra consertar. Aqui, galera. Esse aqui também quase ninguém nunca viu. Também. É pra gente ver. Esse aqui é pra conectar o HD. Nós estamos vendo HD no Play 2. Atrás do Play 2. E... Internet. Coneca a internet aqui. Aqui tem... Aí. Clássico aí, ó. O que mais? Deixa eu botar pra baixo isso aqui. Isso aqui é um... Tecladozinho Bluetooth. Pra botar no... No celular. Ou na TV Box. É só alguma coisa. Aqui também, ó. Isso aqui quase ninguém viu também, ó. Controle de Play 2. Original, ó. Isso aqui faz é o... Isso aqui que eu consigo... Controlar meu Play 2. Comando de voz. Que aí eu uso o infravermelho. Que fica aqui atrás, ó. Esse infravermelho aqui faz tudo que tem controle remoto. Aqui no quarto. É... Funcionar. Isso também aqui, ó. Eu acho que isso aqui é o primeiro negócio que faz vibrar o controle. Isso aqui é do Nintendo 64. A gente coloca... O controle vai e vibra. Isso aqui é do Nintendo 64. Eu acho que foi o primeiro que o sistema que vibra. Eu acho que foi o Nintendo 64. Eu não... Procurei saber, não. Aí tem um monte de bonequinha aqui. Tem uns jogos de Play 3. Nintendo 64. Tem uns 3 jogos ali. Tem uns jogos de DS. Jogos de DS aqui. Tem um Tarzan. De Game Color. Que aqui tem vários jogos de Super Nintendo. Tem aqui. Tem mais lá atrás. Em cima aqui. Tem uns filmes. Jogos de PC. Jogos de Gamecube. Jogos de Homem-Aranha. Mario Kart. Mario Park. Tantos jogos de Gamecube. De Play 2. Piratinhos em vermelho. Lord of War. Resident Evil. Dragon Ball Z. Só os clássicos. GTA. Aqui tem uns jogos original de Play 2. Esse aqui é o futebol, né? Esse aqui é um do Japão. Samurai. E esse aqui é um Jake Peck. É o que vinha no Play 2 na época. Aqui jogos de Xbox 360. Batman. Manterna Verde que eu zerei. Manter Fruit 3 que eu zerei também. Aí tem uns jogos ali. Mais jogos de Play 3. Que é... É... Ali é Naruto. E ali os 3 ali. Os 4 ali é tudo God of War. One. Tem mais jogos de One. Tem um One ali. Esse aqui, galera. Esse aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo aqui, ó. Autografado pelo... Pelo Frank e o Mike. Lá na BGS. Aqui tem um do Autógrafo. Aqui tem outro. Eu acho que esse aqui é o do Michael. Esse aqui é do Frank. Autografado lá na BGS. Também tem um posto. Autografado. Ali tem mais jogos de Play 3. Medalião. Fórmula 1. Jogos de One. FIFA. Call of Duty. Call of Duty. Lá em cima ali tem... O Nintendo DS. O Nintendo 64. Todo o negócio de botar a caneta ali. Tá ali em cima. Acho que aqui é só. Aqui tem uns bonequinhos, ó. Aqui foi do Habibis. McDonald's. Ali os bonequinhos do... Super-Heroi. Dark... Do Darth Vader. Tem um post enorme aqui do GTA. Deixa eu botar o ar pra cá. Ar gelar o ar aqui. Que só tá no ventilação. Alexa. Ar gelado. Não tenho nenhuma resposta para isso. Alexa. Ar gelado. Tudo bem. Pronto. Continuando, galera. Aqui tem uma espada do Mine. Ela até liga, mas tá sem... Ilha, né? Tá brilhando ali como que ela tivesse encantada. Tem um post aqui que eu tô querendo trocar e botar do Assassin's Creed que eu ganhei da BGS. Aqui tem vários botons. E o cordãozinho do que eu ganhei da BGS. Ali tem uma... Crendencialzinha. Tem a... Crendencial do... Da GameXP. Que acabou. Que pena. É... Tem um filme da Playstation e outra coisa. Tem uma mochila da Predador. Porque eu vou até trabalhar com ela. E um... Um Gameplay aqui. Aqui. Tá até sujinho, bicho. Eu... O Rian fica brincando. Aqui, ó. Play 3 Slim. Xbox 360. Aqui tem um Play 2 com uma base de carga... Um Play 2... Um Xbox Series S. Com... Base de carregamento dela. Eu comprei pouco tempo. Dá pra me carregar... O do... 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 Do série aqui. E do One ali que ele tá jogando. Play 2. Prata. Esse aqui é o mais bonito. Ele tem, ó. Prata e Fetch. Prata. Aqui tem um Rook aqui em cima do PC. O PC é um Ryzen 3. Acho que é 3.200. Tem 8 de RAM só. Que é pouco agora. É... Tem uma... Placa de vídeo ali. Uma RX 580. De 8GB. Tem um SSD de 2. 2.560. Um HD normal. De... De 1Tera. E é isso aí, galera. É basicão. A placa de manhã é básica. E a fonte ali é de... 600. Acho que é de 600. Tem um tablet da Samsung. Eu uso pra... Várias coisas. Dá pra monitorar o PC. Dá pra... É... Usar como... Só... É... É... Um negócio de... De... Qual o Stream Deck. No... Nas live. Ali tem um sim do... 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 Da Intel. Um processador, né? Que tem uma TV. Que tem uma TV. Que tem uma TV da... Da Philco. Uma webcam aqui da... Acho que é a C220. Uma parada sim. A primeira, que é a C720. Foi ela. Grave aí em 1080. Que tem um monitor da... Da Samsung. Papai! Papai! Oi! Aqui! O monitor da Samsung é antigo. E tem mais um negócio... Bota a caninha. Aqui tá... Em Alexa. Fone aqui Bluetooth. Que agora eu comprei um adaptadorzinho aqui. Bluetooth pra colocar. Aí eu uso o fone aqui. Processador normal aí. E aqui tem um infravermelho. Que eu falei lá. Que dá pra me incomodar. Porque tem controle remoto aqui no quarto. Só aqui no quarto. Não tem como mexer em outro ambiente. Puxando aqui. Puxando aqui dá pra... Papai! Tem vários controles aqui. Super Nintendo, Nintendo 64, NQB. Controle aqui... É... Gênérico aí de... Pra colocar aí Play 3, Play 2. Celular. Negóis pra botar celular. Controle de Mega Drive. Controle de PS4. Gênérico. GameCube. Play 2. Olha os controles aqui. Que eu vou botar aqui pra ficar mais fácil. Aqui tá com vários cábulas. Aqui tem umas revistas aqui. Tá uma bagunça. Eu não vou mexer ali não. Aqui sim. Play 2 aqui no... Zero. O controle Z aí. Play 2. Deixa eu deixar ele pra não... E aí mexer. É aqui em cima, galera. Carte. Caixa tem um... Dois Nintendo 64 no mundo ali, ó. Que é bonitão, ó. É o Cereja. Um Cereja. O outro normalzão. Vários... Negóis aí, galera. Eu deixo aqui em cima. Tem um de guarda, tá? Uma melosa. Vou botar. Tem um tapete de dança de Play 2. Caixa do Play 3. Caixa do Play 2 prata. Caixa do... Do Cere. Aqui tem outro tapete de dança que tá na caixa aqui, ó. E aí, caixa de... De videogame, controle. Isso aqui é... Fica lá no quarto lá de... De vários jogos. É... Fire Stick. Tá tudo aqui, galera. Pra não jogar fora um dia for vender. Aí tem um valorzinho a mais por causa que tá na caixa, né? O pessoal fica já... De olho. Então é isso aí, galera. Acho que aí aqui é a cadeira, né? A cadeira aqui que... Também... É... A MX-7 já tem um ano. O colega que tem a MX-5 dele aqui descascou todo. Essa MX-7 não. Até agora não tá desmanchando... O couro dela aqui, nada. Só tá sujo aqui. Interessado. Eu uso bastante. Voltando aqui. Parou do nada. Não sei por quê. Aí tem aqui. A almofadinha tá aqui atrás. Que eu botei aqui. Não... Sei lá. Não cabe no meu pescoço, não. Fica machucando. Eu botei pra trás. Aí a cadeirinha tá mó vinha ainda. Já... Tem um ano já, ó. Um ano. Tá aí. Boa estado aí. Tem isso aí. Eu acho que é só isso. Que eu... Veio na BGS. Olha o colega aqui. Lenda dos Games. O ar-condicionado, né? Que eu falei que funciona com... Comando de Void. Aí. Ah. E na porta aqui atrás é aquele símbolo da... A breta. YouTube. Tô do ar. Vai entrar aqui. Então é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo aí. Deixa aquele like aí. É... Gosta de alguma coisa que tem interesse aí. Igual a automação aí. Talvez eu possa postar no canal aí. Quando vocês quiserem aprender, né? O que eu faço aqui. Tá? Então deixa o like aí. Compartilha. E quem quiser se inscreve aí no canal. Valeu? Então... Fui. Fui. Tchau. Tchau.